Estou animado porque está começando mais uma gameplay do canal, aqui com o meu, com o seu, com o nosso Doutor Biruta. Então não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, nossa meta é de 500 inscritos e vamos chegar lá até o dia que bater essa conta. Olha só, hoje eu vou jogar World Busters, World Busters, World Wars, World Wars 2, World Busters. Você que sabe, conhece o jogo, sabe o nome, eu não conheço nada. Então nós vamos começar esse jogo, mas antes de começar essa gameplay sensacional, recomendações do Biru. Antes de você começar a jogar em casa, ajude o papai, ajude a mamãe, faça vídeo aula, arrume sua cama, arrume o seu quarto. Ah, estar aqui no seu gameplay, você acha que eu arrumei minha cama? Ou você acha? Eu arrumei, vocês estão vendo, não deixe jogar. Tem que ajudar primeiro em casa, para depois continuar o tempinho livre e jogar. No seu caso, você primeiro continuar o tempinho livre, vai assistir vídeo do canal do vídeo, segue a gente no TikTok e agora vamos para a gameplay. Começamos a gameplay, vamos seguir o mapa. Te dei um susto, né? Vamos lá, vamos seguir esse mapa para ver. Olha, tem velocidade de Naruto. É claro que eu já dei uma jogadinha antes, estou até no nível 4. Para entender um pouquinho mais do jogo, sabe? Não vou chegar aqui no lugar onde não faço a mínima ideia o que que é. Vamos explorá-lo para ver o que eu acho. Estou vendo que tem bastante javali aqui. Ai, beleza, javali. Vem aqui, javali. Você quer ser o meu bichinho de estimação, meu querido? Você, você... Ele está me atacando. Ai, está me atacando. Sai daqui, javali. Você está me atacando, eu queria te adotar. Você foi muito danadinho. E o Lobo, ai não. Acho que agora eu me dei mal. Está todo mundo atrás de mim, não? Está todo mundo atrás de mim. Corre, pessoal, corre. Ai, meu Deus do céu. Já tem um lobo, já tem um javali. Alguém chama o mógulo, menino lobo, para me ajudar. Ai, 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 corre. A menina estava me ajudando, estava não. Cadê ela? Me ajuda, minha filha. Você poderia me ajudar, por favor? Ah, agora tem vários nos atacando. Eu acho que eu trouxe problema para ela. Vou te ajudar. Pode deixar. Pode deixar que eu vou te... Ixi, uxi, uxi, uxi. A minha amiga foi embora ainda. Acabei não ajudando ela em nada. O lobo voador. Eu vou sair daqui, que se não a minha vida vai acabar também. Acabou a minha vida. Estou voltando já. Já voltei, estou aqui. Fechar essa parte aqui que eu não vou ver nada. Minha amiga voltou também. Ela estava na frente. Já vem que não aconteceu nada, né? Correndo igual Naruto Zumbaki. Ai, olha que velocidade. Olha, tem duas moças iguais. Elas são hermogêmeas. Eu vou seguir o caminho de pedras. Porque provavelmente deve ter alguma coisa. É javali de novo. Estou ficando com medo de javali. Vamos seguir em frente. Corre. Corre que tem lobo. O que é que é que é negócio gigantesco ali? Não está nem mexendo as pernas para andar. Parece que está escorregando. Nossa. Olha isso aqui. Olho vermelho. A ver quem foi embora. Aqui os animais andam escorregando na grama. Deve ter um papelão embaixo. Só pode. Eu parei do nada aqui. Eu parei do nada. Moço, corre. Moço, moço, corre. Moço, por que você não corre? Moço, não corre. Você vai fugindo do lobo. Olha o urso. O urso está me pegando. Você está me pegando aí. Aquele moço ficou no moço lá atrás. É lobo eu nunca encarei. É urso eu nunca encarei não. Velocidade máxima para entrar dentro dessa torre. Ah, tudo bem. Qual é o seu nome, cara? Qual é o seu nome? Ei, fala comigo, cara. Ele sumiu? Sumiu também. Ô cara, tudo bem? Você vai para a luta? Vou com você. Você vai ser o meu companheiro de aventuras. Isso. Aqui, vamos juntos. Isso, juntos somos mais fortes. Vamos para frente, cara. Vamos. Olha isso. Rapaz, é. Que espada maneira. Onde eu consigo uma? Onde você comprou? Ele acaba com dois montos sozinhos. Eita, dá uma espadada e acaba. Aqui, eu vou dar uma espadada também. Deixa eu dar uma espadada. Não, deixa eu dar uma espadada. Aí, eu rodei também. Deixa eu dar uma espadadinha a alguém. Ele não... Os bichos nem atacam ele. Vamos lá, vamos dar uma espadada. É o show das espadas. É espada para todo lado. Olha que coisa bonita. Caiu. Ah, não. É uma escada. Descendo as escadas. Vamos descer as escadas. Eu vou atrás de você, rapaz. Você é bom. Vai me ajudar. Vai me ensinar várias técnicas. Aprender várias técnicas. Chegamos em um lugar muito poderoso. Sim, estou sentindo os poderes. Velocidade rápida. Vamos ver quem ganha essa corrida. Passei você, cara. Vocês vão... Ah, ele correu rápido. Vai ter um monte de guerreiros aqui, já. Não mexa com os meus amigos. Você vai ver o que é bom para a sua tosse. Xarope é bom para a tosse, cara. Não mexa com os meus amigos. Estão bicharando. Aqui. Vem aqui. Não, acaba com... Que é isso? Que bicho gigantesco. Que é isso? Que bicho ferra, rapaz. Menino. Vai escovar o dente. Deito amarelo do monstro. Por que o meu amigo não me ajuda aqui? Vamos derrotar esse monstro juntos. Estão dando espadada. Estão levando também. Ai, ai, ai. Acabou. Por que que está todo mundo parado aqui? Eles estão esperando ônibus, alguma coisa. Alguém chamou o Uber. Está todo parado. Vamos para a frente, galera. Vamos para a frente. Vamos para a frente que atrás vem gente. Vamos, pessoal. Pessoal. Vamos, pessoal. Vou ficar aí. Vamos lá para fora. Vamos ver o que tem aqui no final, então. Eu quero chegar até o final do mapa. Quero descobrir o que tem no final do mapa. Ah. O que é isso? Um grande espelho? Acho que no final do mapa é o final do mapa, né? Vamos voltar lá para o início. Vamos voltar no teletransporte lá para o início. Muito bem. Voltei para o mapa porque eu terminei ele muito rápido. Vamos ver o que tem mais para explorar por aqui. Vou pegar o caminho das terras. O caminho das terras. Vamos ver o que tem por aí. Corre, pessoal. Corre para ver o que está acontecendo lá na frente. Olha que beleza. Tem umas pedras com um círculo ali. Olha que coisa bonita. Será que isso quer dizer alguma coisa? Será que tem um monstro lá do outro lado? É praia. Olha, é praia, pessoal. Que beleza. Vamos andar na praia. Olha que delícia. Tem uns bichinhos aqui de praia. Desse lado aqui tem uma praia e tem vários bichinhos. Lá na frente tem o quê? O castelo. Aqui tem as paredes, os muros. Vamos atacar aquele bicho ali para ver se ele é muito forte. Vamos, cirizão. Vamos ver se você é muito forte. Ai, que ataca, 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 ataca. Ai, 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 ai. Ei, você, minha, ei. Então é quem vai perder a vida primeiro. Não pode ser eu. Isso. Aê. Foi mais difícil, não. Eu achei que era mais difícil. E se eu pular na água, o que acontece? Vamos dar nada na água. Aaaaaaah! Eu acho que o meu boneco não sabe nada. Voltei. Sem problemas, não tem problemas. Vamos explorar o outro lado. Eu chego até aquela árvore do centro e aí de repente tem três caminhos. Tem para lá, tem para cá. A gente já foi para o castelo, lá para a torre. E fomos para a praia e eu caí na água. Vamos ver o que tem daquele outro lado. Correndo numa tremenda velocidade. Veja que velocidade é essa que eles estão correndo. Vou até o fim. Tchau, lobo. Olé. Eu sou o Neymar dos lobos. Sou dolezinho. Olé. Ele vai correr atrás de mim. Outro lobo aqui. Olé. Eles estão vindo atrás de mim, não? Não sei se tu vai. Estão vindo atrás de mim, é dois lobos. Corre, galerinha. Vou ver até onde eles me saem. Olha um lobo correndo em cima do outro. Isso é novidável. Vai ser três lobos correndo atrás de mim. Tem três lobos correndo atrás. Passei por um urso. Agora um urso e dois lobos. E a minha velocidade acabou. Vou seguir a estrada de terra. Tem um lobo lá na escuridão. Tem um urso lá na escuridão. Vamos seguir a estrada de terra. Vamos ver onde dá isso. Eles desistem. Mas tem uns ursos na escuridão. Olha aqui. Olha que coisa. Eles saem daqui. Quero não. Não quero não. Não quero ficar tranquilo. Estou subindo aqui. Deixa eu ver o que que tem aqui. Deve ter uma coisa boa. Mas tem um lobão. Acho que esse lobo aqui é perigoso. Vamos tentar acabar com ele. Radugan. Radugan. Olha a minha espada. Sai até fogo. Vem aqui para você ver o que acontece. Quando eu estiver perdendo a minha vida, eu saio correndo. Eu acho que é melhor eu sair correndo já. Corre. Carrega um pouquinho a minha vida. Cadê? O lobo não está vendo atrás de mim não, né? Ah, ele vai ficar lá em cima. Vou voltar nele. Vou voltar nele. Esse lobo mal perde. Mal perde por esperar. Seu lobo, eu voltei. Vim buscar a chapeuzinho vermelho. Você está correndo aí na parede? Ai, não. Olha. Olha. Eu vou ir girando. A vida dele carregou toda. A minha não. Ai, ai, ai. Não era para abrir isso aqui. Não era para abrir inventário. Agora eu vou sair correndo. Não dá. 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 Ele é muito forte. Não consigo. Não consigo. Não consigo. Tchau. Tchau. Fica aí. Tchau. Vou descer aqui. Você fica aí. Ah, ele está vindo atrás de mim. Vai correr. Ele está vindo atrás de mim. Vai acabar comigo. Eu não devia ter vencido com ele. Eu não devia ter vencido com ele. Eu não devia. Está vindo aí? Voltou para a casa dele. Desistiu. Muito bem. Ai, tem um lobo atrás de mim. Ai, pessoal. Voltei. Eu voltei aqui para a árvore do centro. Deixa eu ver se eu acabo com dois lobos numa caixanada só. Eu acho que eu não vou acabar com esses dois lobos. Corre. Corre, gente. Melhor coisa. Quando você não consegue encarar dois lobos, corre. Voltei para a árvore do centro. Então, pelo jeito, eu já fui para aquele canto. Já fui para a praia. E já fui até o final lá na torre. Vamos voltar aqui para o início. E muito bem. Gente, essa foi a nossa gameplay de Roblox. Se você gosta desses jogos de Roblox, manda para a gente aqui. Manda para a gente para a gente poder jogar outros games que nem esse. Essa foi a minha gameplay de hoje. Espero ver você no próximo vídeo. Então, já curte esse vídeo aqui embaixo. Se inscreve no nosso canal. Eu, Dr. Viruta. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, querido. Até outra vez. E aí Tchau, tchau.